Hoje eu vou contar uma história de duas gêmeas, entendeu? Então vamos lá, tá aparecendo aqui o canal da Alana, canal da Alana E uma caretinha bem ali, e uma bem ali e uma bem aqui no meio Então vamos lá Vamos começar Era uma vez, o título do texto é duas irmãs gêmeas Uma era uma rainha e outra era pobre Então vamos começar Manda um like Tchau Quer dizer, vamos começar né Ah, me esqueci o nome dela Ela era Paula E Paula era a pobre e a Paola era a rica Entendeu? Eu sou a Paola Eu sou a rainha mais linda E a minha irmã é a mais mendiga do mundo Ai, 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 eu vou descansar Eu tô com uma mãe muito sonha A minha irmã é a mais rica do mundo E ela não me gosta E ela não me gosta só porque eu sou uma mendiga Eu queria ser igual a ela Só que eu não sou Eu sou a Paola Será que ela ainda vai me perdoar? 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 Será que ela vai me perdoar? A menina chegou Ah, vai pra ela Irmã, que saudade Ah, também senti a saudade de você Eu também Mas você ainda Você ainda vai me perdoar? Claro Eu também E assim Terminou a história Então, gente Quando eu disse Tá vendo aqui Canal da Alana E aqui em cima Tá escrito Duas G Mi As E uma caretinha aqui E uma caretinha aqui E uma caretinha aqui Entendeu? Então Até a próxima Do vídeo da Alana Do like da Alana E do canal E do canal da Alana Tchau, gente Tchau Tchau Ai 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 Então Tchau